Se liga no que eu vou te falar, o PKXZ todo mundo pode jogar Todo dia, top pra jogar, muitos amigos você vai ganhar Mini games pra você fazer, moedinhas e gemas conquistar Em nossa casa, móveis colocar, um pet foco pra você cuidar PKXZ é um jogo diferente, ele mete o coração da gente PKXZ é um jogo diferente, ele mete o coração da gente Se liga no que eu vou te falar, o PKXZ todo mundo pode jogar Na escola, muitos esconder, muitas pizzas você vai entregar Muitas frutas, nós vamos coletar No salão, a magia acontecer E na pista, a dança é realizar Na pet farade, contabilizar, na crazy room, portas você abrir E na praia, momento se sujar, vem pra cá, aqui é o seu lugar PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente E aí PKXZ é um jogo diferente, ele mexe com o coração da gente E aí 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 E aí